O Saber Direito desta semana é sobre Direito Internacional, apresenta a Lei da Migração, princípios da política migratória brasileira e nacionalidade, situação documental e condição jurídica do migrante e do visitante, entrada e saída do território nacional e medidas de cooperação. A professora é a advogada e juíza arbitral da Europa e Mercosul, Daniela Menezes. Bom, vamos lá começar então para a nossa aula de número 5 e o encerramento do nosso curso sobre a Lei de Migração, a Lei 13.445 de 2017. Essa lei que revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro, que era a Lei 6.815 de 80, uma lei bastante antiga, criada no período aí da ditadura militar e que enxergava o nosso estrangeiro, o nosso migrante como uma ameaça nacional, uma ameaça à segurança nacional. Antes de começar o nosso assunto hoje sobre extradição, previsto no artigo 68 e que também nós vamos falar sobre transferência de pena, tanto a transferência da pena como também a transferência da pessoa condenada, eu quero antes fazer uma breve revisão com vocês do que nós estudamos no nosso curso de Lei de Migração. Na primeira aula, comentamos sobre os princípios das diretrizes migratórias, falamos também sobre os destinatários dessa lei. Você se lembra que a Lei de Migração está aí como destinatário? Os migrantes, imigrantes, emigrantes, residente fronteriço e também aos apátridas, não é mesmo? Falamos sobre as garantias, comentamos que agora o papel do migrante, ele é visto como um sujeito de direito e não mais como uma ameaça nacional. Hoje, então, por exemplo, ele tem direito à inviolabilidade à vida, à segurança, propriedade, direito à educação pública, assim como também acesso ao judiciário, dentre outros princípios. Falamos sobre as garantias e os direitos concedidos ao migrante. Migrante e este conceito aplicável, tanto a pessoa que entra aqui no país, como o imigrante, o apátrida, o visitante, dentre outros. Falamos, na aula de número 2, sobre a situação documental do migrante e do visitante. Comentamos os tipos de visto, o visto temporário, o visto provisório, visto de cortesia, diplomático, oficial e destacamos aqui que, diferentemente do que acontecia no Estatuto do Estrangeiro, o antigo Estatuto, na lei de migração, não existe mais o visto permanente. Comentamos, na aula de número 3, sobre as hipóteses de ingresso também no território nacional, continuando lá na aula de número 4, na nossa aula anterior, sobre as medidas de retirada compulsória, ou seja, nós falamos aí sobre a condição de deportado, sobre expulsão e também sobre o apátrida. E para o encerramento e para a gente fechar o nosso curso da lei de migração, vamos falar sobre a extradição. A extradição está prevista lá no artigo 81 até o artigo 99 da lei migratória. E antes de a gente começar a falar do procedimento, autoridade competente, vamos lembrar do conceito. O conceito definido lá no início do artigo 81, capa-te da lei de migração, diz que é uma medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e o outro Estado. Tendo em vista, vai ser o quê? Como que vai ser feita a extradição? Tanto pela concessão, ou você concede um imigrante daqui do país, ou pela solicitação de uma pessoa sobre quem recaia, atenção, condenação criminal definitiva. Nada impede, por exemplo, a extradição de um indivíduo que esteja entre uma instrução de um processo criminal. O processo ainda está em tramitação. Poderá ocorrer a extradição deste indivíduo nessas duas circunstâncias. Tanto no momento em que ele já tem uma sentença transitada em julgado, com caráter definitivo e no âmbito criminal, porque lembre-se, nós vamos ver quais são as hipóteses de extradição. Quando eu vou poder extraditar o indivíduo? Vamos perceber que nos casos de crime, será possível extraditar. E além disso, então falamos tanto a concessão como a solicitação deste indivíduo, tendo aí uma sentença transitada em julgado, em caráter definitivo. Conceito no artigo 81 da nossa lei. A lei de imigração também quis identificar de quem vai ser a responsabilidade pela extradição. Quem pode requerer essa extradição? A extradição, lá no artigo 81, diz que poderá ser requisitada mediante via diplomática ou também através das autoridades centrais designadas. Aqui nós temos uma comunicação no Brasil entre o poder executivo, a polícia e o judiciário. Três agentes atuando conjuntamente. Então, a solicitação poderá vir por meio de uma via diplomática ou também mediante a autorização das autoridades centrais. Professora, como que funciona a tramitação da extradição? A extradição, ela vai seguir uma rotina e todos os prazos fixados serão definidos por um instrumento próprio, onde tem o poder executivo recebendo a autoridade judiciária e também as polícias. Então, todo mundo se comunica. Mas, você tem que entender que a importância do judiciário no papel da extradição. Em hipótese alguma, ocorrerá uma extradição sem antes o pronunciamento do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo tem que analisar e decidir esse pedido de extradição. E aqui, no nosso curso, eu não vou entrar nos detalhes processuais, eu não vou citar os casos de extradição famosos no Brasil, que eu acredito que você já tenha conhecimento. O meu papel é te ensinar, é que você consiga compreender a lei de imigração. Então, temos aí a autoridade, tanto policial, judiciária, como também o poder executivo. Para começar a nossa aula aqui, vamos chamar a nossa primeira pergunta, a primeira pergunta do nosso aluno. É permitida a extradição quando o crime cometido tiver pena inferior a dois anos? Então, vamos agora começar a visualizar as hipóteses de não concessão da extradição. Como a nossa aluna perguntou, será possível extraditar quando a pena for inferior a dois anos? Não será possível a extradição, assim como também não é aplicável nos casos que nós vimos de expulsão. Crimes de menor potencial ofensivo, que não se aplica uma pena superior, ou seja, uma pena inferior a dois anos, não poderá ser extraditado. Você vai acompanhar comigo agora outras hipóteses de não concessão dessa extradição. Vamos começar? Lá no artigo 82 da lei de imigração, faça remissão no seu material de estudo, consta que também não será aplicado a extradição, não será concedido a extradição, quando se tratar de um brasileiro nato. Acredito que você, meu aluno, você já tenha brevemente escutado isso em alguma aula ou no seu material de estudo. Não é permitido a extradição de brasileiro nato. Você acompanha esse assunto no artigo 12 da Constituição Federal. E eu quero apenas aqui relembrar que na hipótese, por exemplo, do brasileiro nato ter adquirido uma outra nacionalidade, nós percebemos na Constituição Federal a possibilidade da perda da nacionalidade brasileira. Nas hipóteses de perda, obviamente, é possível extraditar aquele indivíduo. Mas a regra geral que tanto a Constituição Federal estabelece, e assim também a nossa lei de imigração, é que eu não posso extraditar brasileiro nato. E isso foi muito esclarecido na nossa nova lei de imigração. Continuando a leitura do artigo 82, ele ainda estabelece que não será permissivo, não será autorizado a extradição quando não for considerado crime no Brasil. O que nós mais escutamos a respeito de extradição é falar de crime político, crime de opinião, que nós já sabemos que o crime político também não permite a extradição do indivíduo. Então, se não for um crime no Brasil, não será possível a extradição. Pode acontecer um crime em outro estado, mas aqui não há previsão e não há impedimento. Então, nós não vamos liberar aquele imigrante devido à ausência de tipificação legal. E continua lá a descrição dos incisos no artigo 82. Fala aqui, quando o extraditando estiver cumprindo o processo ou, no caso, já tiver sido condenado ou absorvido no Brasil. Se o extraditando já estiver cumprindo pena no Brasil, não será aplicado, então, a devolução dele. E você sabe por quê? Porque, de acordo com o nosso princípio do bis e midem, ou seja, não tem uma aplicação duas vezes da mesma norma, não tem uma mesma penalidade, condenação, não será permissível ele cumprir novamente a pena já cumprida no Brasil, fora pelo Estado que esteja lhe solicitando. Então, deixa registrado. Se já tiver sido absorvido ou condenado, também não será possível. E o artigo continua, nos diz também que quando a punibilidade estiver extinta por caso de prescrição, também não será possível. Então, se o crime prescreveu, a legislação brasileira diz que também não será possível a extradição deste indivíduo. E acrescentado, reafirmado pela lei de imigração. Também não é possível a extradição por crimes políticos ou crime de opinião. E também, olha esse ponto da lei de imigração. Não será possível a extradição quando? Se tratar de um beneficiário do refúgio. Obviamente, se o refugiado já saiu do seu país por motivo de perseguições, sendo uma perseguição política, racial ou no caso de calamidade pública, obviamente, se esse indivíduo refugiado for solicitado pelo seu Estado, nós não iremos conceder por risco, obviamente, a integridade física deste indivíduo. Então, os beneficiários do refúgio não será permitido a extradição. E vamos avante. Fala também que o extraditando tiver que responder algum crime perante o Tribunal Penal Internacional, o TPI, o qual o Brasil faz a adesão do TPI. Está lá no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal. E nas hipóteses, então, de não concessão, nós podemos observar, avançando aqui a legislação, que tem a hipótese de que não impedirá a extradição, ou seja, será possível a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração à lei penal comum. Se tratando de crime, obviamente, crime não inferior a pena de dois anos, é possível a extradição. E, além disso, ele nos diz que será possível a extradição nos casos de crime comum e conexo, tendo ligação aí com a legislação também brasileira. Eu vou autorizar a extradição. E a lei? A lei de imigração continua nos dizendo que o STF poderá deixar de considerar um crime político e, se eu desconsidero um crime político, obviamente, eu autorizo a extradição nas seguintes hipóteses. Observa-se na lei que, quando houver um atentado contra chefe de Estado ou qualquer uma autoridade, mediante crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e também crime de terrorismo. Se for considerado, lá no pedido de extradição, um crime político mediante e afeto a estes crimes realizados e também a um crime contra uma autoridade central, o Brasil e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, nessas circunstâncias, será permissivo, será autorizado a extradição deste indivíduo. E uma pergunta que eu quero fazer para você, meu aluno, que já estudou Direito Internacional e tem conhecimento, lá na aula 2, na primeira aula que nós comentamos sobre nacionalidade. A minha pergunta é a seguinte, poderá o extraditado, o naturalizado, perdão, poderá o naturalizado ser extraditado? O que você acha? Nós falamos que o brasileiro nato não poderá ser extraditado, mas e o brasileiro, e o brasileiro não, e o naturalizado poderá, aquele que adquiriu a nacionalidade secundária, pode ser extraditado? Você observa isso comigo no artigo 12 e a resposta é afirmativa. Brasileiro naturalizado poderá ser extraditado, quando? Cometer um crime, uma atividade nociva ao Estado brasileiro. Se ele cometeu uma atividade nociva, assim, nós permitimos a extradição deste imigrante. E também, obviamente, esta decisão deverá ter transitado ou em julgado. Processo em tramitação, não cabe a extradição. Após o processo final, nós podemos extraditar aquele indivíduo. E vamos mais avante, vamos evoluindo lá para o artigo 83, que coloca para a gente as hipóteses de concessão de extradição. Primeiro ponto, crime cometido no território do Estado requerente ou leis penais do Estado requerentes aplicáveis ao extraditando. Se cai na sua prova de concurso, exame da ordem, lembre-se, extradição está vinculada à possibilidade de existência de crime, tanto no Estado que quis, como no Estado que também vai conceder, vai liberar aquele imigrante. Lembrando também, que se o crime for cometido no Brasil, a legislação brasileira tem a competência. E daqui a pouquinho, nós vamos verificar as hipóteses de preferência com relação ao pedido de extradição. Por exemplo, quando dois Estados solicitam uma pessoa pelo mesmo fato e a mesma pessoa, quem vai ter preferência? A lei vai dizer para a gente quais são essas hipóteses. Mas antes de responder, vamos analisar a nossa segunda pergunta da aula. Obrigada pela participação, querido aluno. E essa é uma pergunta de extrema relevância. O Estado que solicitou a extradição, ele pode requerer uma prisão cautelar? Claro que pode. Obviamente, o Estado que tem interesse no indivíduo e verificar que se não ocorrer uma prisão cautelar pode comprometer a eficácia da extradição, ele pode solicitar por vias diplomáticas. Então, a resposta é afirmativa e tem previsão na nossa lei de imigração. Eu vou avançar com vocês a respeito dessa pergunta do aluno sobre a prisão cautelar. Como funciona a sua formalização e a previsão legal no nosso Instituto Jurídico? Então, é possível a prisão cautelar? Sim, mediante um pedido fundamentado e formalizado. E para quem, qual autoridade é direcionado este pedido? É direcionado pela autoridade responsável pela extradição ou até mesmo pelo Poder Executivo. Podendo ser encaminhado essa solicitação de prisão mediante a via diplomática ali instaurada. Gente, para assegurar essa medida de extradição, vai passar também para uma análise de admissibilidade do Ministério Público Federal. O Ministério Público vai avaliar se aquele pedido tem fundamento e que se realmente prejudica a extradição ou se há risco dali do imigrante, no caso que vai ser o extraditando, ele fugir ou tentar se esconder. Este pedido de prisão, ele deve conter as seguintes informações. Primeiro, deve informar qual o crime cometido, qual a pena ali aplicado, data, local, se teve outros envolvidos, o tempo ali, se já houve uma prescrição ou não daquela punição, daquele crime cometido. Tudo será observado e deverá conter na formulação do pedido de prisão cautelar. Além disso, deverá ser verificado o princípio ou um acordo de reciprocidade. E o pedido e o prazo para essa prisão deverá acontecer no prazo de 60 dias. E se vamos supor o prazo de extradição? Prendeu cautelarmente aquele extraditando, assegurou aquela medida. A tramitação do pedido de extradição observará um prazo legal de 60 dias. E se o Estado que solicitou não providenciar a extradição, a retirada daquele imigrante do Estado brasileiro, o que pode acontecer? Acontecerá que ele vai ser posto em liberdade, tendo em vista a desplicência, a demora do Estado e a preocupação em retirar o quanto antes. E a lei coloca ainda mais um ponto lá no artigo 85, que é este ponto que é o mais importante da aula de hoje. Quando, por exemplo, a solicitação for feita por mais de um Estado, observará uma ordem de preferência. Mas lembrando que o pedido de extradição tem que ser pelo mesmo fato e pelo mesmo crime. Lá no artigo 85, você vai ver comigo agora quais são essas condições. Primeiro ponto de preferência é observar o local da infração. A preferência primordial, se dois Estados pediram o mesmo fato, o mesmo crime, vai conceder para onde foi cometido aquela infração. No artigo 85 deste instrumento normativo, coloca para a gente o seguinte, coloca aqui, quando ocorrer crimes diversos, quando terá preferência? Primeiro ponto, eu faço aqui a leitura com vocês do dispositivo legal, é o seguinte, quando o crime for mais grave segundo a lei brasileira. Então, vamos verificar que passando da análise de crimes diversos e o mesmo pedido, o Brasil vai ter uma análise para verificar qual tem mais gravidade. E além disso, ele coloca para a gente que se a gravidade for a mesma, terá preferência o Estado que solicitar primeiro. Então, além do critério de gravidade, eu vou observar a ordem do pedido, a ordem cronológica. Aquele Estado que pediu primeiro, terá preferência legal. E assim, ele continua no artigo. Que pedidos simultâneos, por exemplo, tanto pedidos simultâneos, dois Estados pediram ao mesmo momento, tem a mesma gravidade, o que deve fazer? A lei coloca e estabelece, vai estabelecer a preferência da origem da nacionalidade daquele indivíduo ou onde ele estabeleceu domicílio. Então, observa-se comigo três requisitos. O primeiro, gravidade. O segundo, tempo cronológico do pedido. E na terceira, pedidos simultâneos. Eu vou olhar o critério aqui do Estado de origem do extraditando ou o local onde estabeleceu o seu domicílio. E nos casos ainda não previstos em lei, diz aqui que o poder executivo vai estabelecer a preferência. E aí, meu aluno, eu vou te perguntar, pode o poder executivo ter esta autonomia? Ele pode o poder executivo estabelecer por um critério discricionário? Sim, poderá, mediante margem da própria lei de migração, ao dizer que, olha, neste caso específico, quem decidirá? Vai ser a legislação brasileira, na omissão legal. Se tiver, por exemplo, uma lei específica sobre extradição, aí, provavelmente, lá vai especificar outras condições, tendo em vista a norma geral da lei de migração e a nossa Constituição Federal. Avançando ainda para o nosso instrumento, eu chamo a sua atenção para a possibilidade de prisão cautelar, que nós já estudamos, e também pela possibilidade aqui de uma prisão domiciliar ou uma prisão em albergue. Quando será possível? Se o STF permitir esta autorização, permite-se, então, uma prisão domiciliar e uma contenção a essa privacidade. Só que, a autorização do Supremo dependerá também de ouvir e passar pelo Ministério Público Federal para avaliar as condições de necessidade deste ato. Lembrando que, no momento em que eu autorizo a prisão, vai ser feita a retenção dos documentos daquele indivíduo, daquele extraditanto. No momento em que é autorizada a prisão pelo Supremo Tribunal Federal, o indivíduo fica sem os seus documentos legais e permanecerá preso até o julgamento da extradição. Então, observa que, além da prisão cautelar solicitada pelo Estado ou requerente, é possível também uma prisão dentro de um albergue ou uma prisão domiciliar, mediante os termos aqui já conversados. Agora, no artigo 87, passamos do procedimento extraditório e ele nos diz sobre a entrega voluntária. Se o indivíduo quer ir voluntariamente para o Estado, ele deve o quê? Declarar expressamente a sua vontade. Aliás, podemos falar o seguinte, quando ele declara, ele ainda vai ter a presença de um advogado, de modo que não tenha nenhum constrangimento, de modo que aquele indivíduo não passe por nenhum constrangimento, ou seja, forçado a sair do Brasil. A entrega voluntária, que consiste no artigo 87, nos afirma que deverá ser declarado expressamente e com a presença do advogado. E de quem que é a competência, professora? A competência para entrega voluntária reside tanto na pessoa do Poder Executivo, como também no Poder Judiciário. Nós vamos ter sempre o Supremo Tribunal Federal analisando todo o procedimento extraditório. Avançando do artigo 87, vamos agora para o artigo 88. Lá, no artigo 88, ele afirma sobre a competência. Qual que é a competência desses órgãos, por exemplo, do Poder Executivo? O Poder Executivo tem a função informativa, tem a função de avaliar todos os elementos de admissibilidade. Então, veja, vem o pedido por via diplomática e primeiro órgão ser recebido, vem pela função do Poder Executivo. O Executivo faz a análise de admissibilidade, avalia todos os requisitos, verifica a conformidade e, posteriormente a isso, deixa com o Poder Judiciário para definir se vai ser possível ou não extraditar aquele indivíduo. O STF terá sempre a participação a respeito da extradição. E vamos além. O que nos diz a lei? Fala que primeiro, para o pedido deverá conter cópia da sentença transitada em julgado. No início, nós comentamos lá no conceito que é necessário ter uma sentença transitada em julgado em caráter definitivo, ou seja, não cabe mais recurso, não há possibilidade de modificar aquela decisão. Ou que aquele extraditanto esteja passando por um processo penal, um processo criminal. Então, verifica-se que devo ter cópia autêntica da sentença condenatória ou da decisão penal proferida. Além disso, devo falar do local, a data da extradição, principalmente pelo fato da possível extinção de punibilidade, ou seja, a possibilidade de prescrever aquele crime. E além desses requisitos, devo falar da autoridade responsável competente para análise daquele ato e mencionar se ele é o nacional ou não daquele crime, quem que ele cometeu e no estado de origem. Todo o encaminhamento do pedido de extradição será primeiramente passado ao Poder Executivo e o Poder Executivo vai conferir a autenticidade destes documentos legais. Agora, lá no artigo 90, você vai verificar comigo o papel, a competência do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a atribuição? Primeiro ponto que destaca aqui na lei é que nenhuma extradição será concedida sem o prévio conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Anota essa informação no seu caderno, pessoal. Nenhuma extradição. Professora, não tem uma exceção? Nós vimos que na saída voluntária do indivíduo, obviamente, se não tiver passado ainda para o Supremo e o extraditando quis sair voluntariamente, não temos nem a participação destesória. Mas a regra, pessoal, e a regra inclui também a exceção, é que nenhum pedido passará antes sem o conhecimento e análise do STF. E mais, diz que também que da decisão do Supremo Tribunal Federal não será possível, não é possível recurso. Então, eu posso afirmar, professora, que de um pedido, de uma decisão do Supremo sobre a extradição não cabe recurso? Pode afirmar, não cabe e foi um destaque também da lei de migração, que é um ponto, falamos de uma lei geral, uma lei que aplica a todo mundo e que estabeleceu uma regra condicional, uma regra obrigatória e de cumprimento. Não sendo possível, portanto, ser posteriormente aí revogada. É possível, mas não sendo alterada por um outro dispositivo legal. E avançamos lá no artigo 92, que fala que o prazo da comunicação é um prazo de 60 dias da comunicação. Observado esse prazo, deverá ser retirado do território nacional aquele extraditando. Se não for retirado, arquive-se aquele pedido. Observe-se. O artigo 92 diz que deverá retirar o extraditando do território nacional e se o Estado requerente não o retirar, ele será posto em liberdade. Então, atenção, o prazo é de cumprimento obrigatório e deverá ser observado por todos. Professora, e na hipótese, por exemplo, de negação da extradição? Está previsto no artigo 94. Quando vai ser negado a extradição? Negado o quê? Primeiro ponto que a lei coloca. Negado a extradição em fase judicial, não, anota no seu caderno, não se admirar, admitirá novo pedido baseado no mesmo fato. Artigo 94 da lei. Se for negado um pedido pelo STF de extradição, além da gente ter conhecimento de que não é cabível recurso, também não será possível um novo pedido de extradição sob o mesmo fato. Então, se nós justificamos o pedido por um crime de genocídio, nós não podemos agora refazer e formular um novo pedido com base no mesmo fato, tendo em vista, vamos colocar um erro do recursal ou um erro da defesa. Não é possível e eu quero que você faça o registro no artigo 94 do nosso instrumento normativo da lei de migração. E vamos avançar. A lei continua aqui nos dizendo que lá no artigo 95, como que será feita a entrega deste extraditando? Quando não será feita essa entrega, na verdade? Ela coloca no artigo 95 que eu não vou extraditar uma pessoa quando correr risco a sua vida. Ou seja, se aquele Estado está solicitando, mas tomará medidas além. Ou, por exemplo, podemos falar de uma pena de morte em outro Estado que não é previsto pela legislação brasileira. Então, se colocar em risco a vida da pessoa, não vou poder extraditar. E ele continua falando que o Estado deverá assumir um compromisso com o Brasil. E ele coloca que se o Estado não assumir o compromisso de, artigo 96 da lei, não submeter à prisão ou processo por fato anterior ao pedido, e eu continuo a leitura com vocês, se ele computar o tempo da prisão que no Brasil foi imposta, lembra que nós falamos do princípio do busy needing, ou seja, eu não posso colocar na pessoa, se meter a uma nova penalidade que já foi cumprida. Então, o Estado que vai receber aquele indivíduo, se ele computar, ele adicionar o tempo ainda da prisão, não é permitido no Brasil, porque ele está repetindo o crime novamente, cumprindo duas vezes o que é vedado pela legislação brasileira. E aí, o artigo ainda fala que não será possível a extradição quando o Estado comutar a pena corporal, pena perpétua e pena de morte, tendo em vista que a legislação brasileira não permite esse tipo de pena. E ele continua na legislação. Não entregar o extraditando a um outro Estado sem o consentimento do Brasil, leia-se, sem o consentimento do Supremo Tribunal Federal, conforme nós vemos. Também não será entregue o extraditando quando não o considerar qualquer motivo político para agravar a pena e também submeter aquele extraditando a um crime de tortura, a um crime de tratamento cruel, vedado pelo nosso ordenamento. Então, observa comigo, que além de autorizar a extradição, for autorizado em decorrência das hipóteses que nós já vimos, deverá o Estado, o que receberá aquele extraditando, cumprir alguns pontos que nós colocamos na lei. Deverá ser compatível o regime de prisão, o regime de cumprimento de pena, conforme a nossa lei brasileira. Se não for compatível e se o Estado que receber não tiver este compromisso, o Brasil não vai extraditar aquele imigrante. Então, registra essa anotação, porque muitas vezes você vai pensar que uma vez cumprido todos os requisitos, eu imediatamente vou extraditar. Falso. Ainda deverá ser cumprido algumas condições pelo Estado ali acreditado. E avançamos. Avançamos para o artigo 100. Aqui no artigo 100, nós vamos falar da transferência de execução da pena. É possível, professora, transferir a pena cumprida por este indivíduo? Sim. Artigo 100. Artigo 100 nos diz que é possível quando houver extradição executória, respeitado, obviamente, o princípio do bis in idem. Atenção. Eu posso transferir o cumprimento da pena mediante uma extradição executória, observado os princípios constitucionais e os princípios legais. Vamos continuar no artigo 100. Artigo 100, continua dizendo. Quando que será concedido essa transferência de pena? Atenção. Primeiro ponto da lei. Quando o condenado em território estrangeiro for nacional e tiver vínculo com o Brasil. Então, cumprimento contínuo. Então, se eu tiver um estrangeiro com vínculo também no Brasil, é possível a transferência da pena. Também podemos falar quando estiver presente uma sentença transitada em julgado com duração de pena superior ao ano. Que tenha pelo menos aí um ano para cumprimento dessa pena, eu concedo a transferência. Eu posso, então, pegar aquele estrangeiro e mudar ali para o país, tendo o vínculo que nós cabemos de comentar. E, além disso, ele fala, poderá ser transferido quando constituir crime em ambos os estados e quando houver tratado ou acordo de reciprocidade. Chegando aqui, metade da nossa aula, eu quero chamar a nossa última pergunta. Vamos para a tela. O pedido de transferência de execução da pena será julgado pelo Poder Executivo ou Judiciário? Obrigada, Henrique, pela sua participação e a resposta pelos ambos os poderes. Tanto o Poder Executivo como também o Poder Judiciário. No início da aula, nós comentamos que poderá ser feita tanto a tramitação da extradição como a transferência de pena entre esses três integrantes. Poder Executivo, Poder Judiciário, no papel do Supremo Tribunal Federal e também pela participação da Polícia Federal. Atenção! Vamos com calma analisar o artigo 100 da Lei de Migração. Então, lá no artigo nós vamos falar tanto da transferência da pena como também da transferência da pessoa. Lá, na transferência da pena, é necessário ter uma extradição executória e o crime ser o mesmo em ambos os estados. Vamos avançar! O pedido, como o aluno nos acabou de perguntar, o pedido pode ser feito por via diplomática ou por autoridade central. E respondendo novamente, temos como autoridade competente, tanto o Poder Executivo, o STJ e também a Justiça Federal. A Justiça Federal dará a tramitação necessária para a ocorrência da transferência. A competência da Justiça Federal é para a execução penal. Agora, no artigo 103, vai falar da transferência da pessoa condenada. E o que nos diz a legislação? Ela fala que poderá ser concedida quando fundamentar em um tratado ou acordo de reciprocidade. Diante disso, nós temos as considerações. Tratado e fundamento de reciprocidade, eu posso, então, transferir a pessoa. Será transferido um país, uma pessoa do país de nacionalidade ou que tenha vínculo pessoal aqui no Brasil. Chama a sua atenção. A transferência da pena e a transferência da pessoa, obviamente, estão interligados. Então, é necessário para que haja essa transferência conjunta, obviamente, eu tenho que ter um vínculo com o Brasil. Ou vínculo com o Brasil ou um tratado e acordo de reciprocidade. São os pontos aí que a lei de imigração deixa como destaque e obrigatoriedade. Então, para que isso aconteça, é necessário o preenchimento desses requisitos cumulativamente. Tudo bem? Avançando comigo e já quase chegando próximo à nossa revisão final. Poderá ser concedido a transferência da pessoa também, quando falasse sobre a impossibilidade em reingresso no território brasileiro. Então, eu posso transferir a pessoa quando não tiver a possibilidade de reingresso. E aqui eu vou fazer a leitura breve com vocês, porque nós estamos chegando já quase no final da nossa aula. Falando aqui sobre a transferência de pessoa condenada. Será possível quando preenchido os seguintes requisitos? Eu quero fazer a leitura do artigo com vocês. Primeiro requisito. O condenado no território de uma das partes for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no território de outra parte que justifique esta transferência. Copa literal do dispositivo nos diz, para que exista essa transferência entre os estados, deve existir um vínculo. Mesmo em não se tratando de um nacional especificamente, eu posso falar que deve existir uma residência perante aquele território. E ele diz ainda, deverá existir uma sentença transitada em julgado, de fato presente em todas as formas de retirada compulsória do nosso país. No próximo inciso afirma que a duração da pena ser cumprida não pode ser inferior ao ano. Então tem que tratar de uma pena superior ao ano, porque é possível aí que se fosse uma pena bem menor de um ano, não teria o prazo, o lapso temporal para que você extradite, ou na verdade você transfira aquela pessoa para um outro estado. Porque existe um processo de uma tramitação neste pedido e nessa transferência, em torno de 4 a 5 meses de lapso temporal, até que se regulamente afirme este interesse em ambos os estados. O que mais? Diz que o fato que originou a condenação, constituir infração penal na lei brasileira, afirmando e reafirmando com vocês novamente, tem que ser crime em ambos os estados. E nós avançamos ainda mais um pouquinho. Diz que tem que existir, quando houver aqui, manifestação de vontade do condenado, ou quando for o caso do seu próprio representante. Olha, chama a sua atenção. Quando nós falamos da vontade de manifestação do condenado, leva-se em consideração se ele quer ou não ser transferido. Muitas vezes ele é transferido para um outro estado e fica longe dos seus familiares. Então, diante dessa circunstância, tem que primeiramente verificar a concordância e a vontade daquele condenado. Se ele ficar distante dos familiares, poderá gerar outros problemas de saúde, outros conflitos e acaba não sendo vantajoso ao próprio condenado. Então, leva-se em consideração a sua manifestação de vontade. Ao contrário, por exemplo, quando nós analisamos provas de concurso público e de exame de ordem, diz que a transferência do condenado ocorrerá sem a vontade, sem a intervenção propriamente dita deles. E é um ato falso e incorreto. Avançando, quando também exigir a concordância entre ambos os estados, quando houver o interesse deles. Olha, estamos de acordo, poderá então ocorrer essa transferência, eu vou conseguir abrigar, digamos assim, este condenado no sistema prisional. Então, tem que ter também a concordância entre ambos. E vamos além, diz que a forma do pedido de transferência vai ser regulamentado por uma norma específica. Você, meu aluno, percebeu que no decorrer do nosso curso da lei de migração, mencionamos a necessidade de ter normas específicas, de ser regulamentado por uma norma aí sobre transferência, extradição, refugiado. Tendo em vista a aplicação geral da nossa lei de migração. E diz ainda, que não se procederá a transferência quando for inadmitido a extradição. Princípio este aplicável em todo tipo de medida de retirada compulsória. E aqui, nós chegamos ao final do nosso curso. Você vai observar comigo que nós estudamos toda a lei de migração. A disposição final, ali no artigo 124, e que também fala sobre as infrações e multas, é um artigo muito pequeno e que vai falar apenas do quantitativo. Eu achei mais interessante falarmos até o ponto da transferência da pessoa condenada, porque, obviamente, os anexos referentes à lei de migração não é objeto de prova e também requer a sua análise de valores, que não é interessante para uma construção nossa aqui da lei de migração. Eu quero fazer um breve resumo de tudo que nós estudamos neste curso. Você que é meu aluno aqui do Saber do Direito e que está aí na graduação ainda, ou que já se formou e está estudando para concurso público, aplica a lei de migração aí, acrescenta no seu material de estudo, porque vai ser, com certeza, objeto de prova, tendo em vista a sua relevância e tendo em vista também a revogação do nosso Estatuto do Estrangeiro. Então, vamos revisar rapidamente aqui o que nós vimos na aula 1. A aula 1, falamos do artigo 1º ao do artigo 5º e também falamos do artigo 66, da 63 ao 66, que fala a respeito da nacionalidade. A aula 1, falamos de princípios, diretrizes, garantias e os tipos de nacionalidade. E eu chamo a sua atenção, meu aluno, para que você assista a aula de número 1, principalmente com desrespeito garantias, que foi uma evolução da lei do Estatuto, e também que você revise os tipos de nacionalidade. Primária, extraordinária, a primária que eu falo aqui da naturalização, ordinária, não é mesmo? Extraordinária, temporária e provisória. A aula de extrema e profunda relevância, abordando todos os artigos. Na aula de número 2, falamos mais uma vez aqui sobre a situação documental do migrante e do visitante e também da preocupação da legislação em regularizar a situação do migrante. Então, eu quero que tenha um estrangeiro no meu país, um imigrante, e eu quero regularizar a situação dele. Mesmo sendo uma pátria que não quer optar pela nacionalidade brasileira, a ele também eu vou conceder um tipo de visto e também ali a autorização de residência. Lembrando a todos vocês, mais uma vez, que o visto permanente não existe mais, foi revogado juntamente com o nosso estatuto. E o que mais que nós vimos? Na aula de número 3, nós abordamos a condição migratória. Na aula de número 4, nós falamos sobre a entrada e saída do território nacional. Falamos também sobre algumas medidas de retirada compulsória, como, por exemplo, repatriação, deportação. E falamos também aí sobre a expulsão e suas condições. E como encerramento do nosso curso, falamos na aula de número 5 sobre a extradição. Falamos aqui sobre as medidas de cooperação. Então, eu espero que você tenha aproveitado o nosso curso. E com certeza vamos nos encontrar em outros momentos. Mas tenha certeza que nós aqui estudamos toda a lei de imigração do artigo 1º até o artigo 125. Lei com bastante artigo, com uma bastante, não digo uma complexidade, mas com detalhamento processual deste instrumento normativo. A exemplo, temos mais de 22 princípios, garantias. Nós temos mais de 17 incisos lá do artigo 3º e também um parágrafo. Então, tenhamos bastante cuidado. Nós fizemos a divisão por capítulos. E eu espero que você tenha aproveitado bastante aqui o nosso curso, que tenha aprendido a lei de imigração e que, principalmente, você saiba diferenciar o que é um migrante, do que é um emigrante, imigrante, a condição de residente fronteriço e também tenha conhecimento sobre os apátridas. Além disso, eu espero que você saia desse curso da lei de imigração com o entendimento dos tipos de visto e sobre os tipos de naturalização. Com base nisso, eu agradeço a sua participação. Com certeza, você vai ter um material bem produtivo para estudar. E, mais do que nunca, bons estudos. Continue nessa jornada de estudo que vale a pena a caminhada, vale a pena estar aqui se dedicando e, principalmente, para que você chegue aqui depois que terminou sua graduação ou você que está estudando, se aperfeiçoe cada vez mais. Aqui, eu deixo o meu muito obrigada e nós nos encontramos aí pela nossa vida do direito, nossa vida acadêmica em outros momentos. Um abraço grande e até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.